Olá, malta! Bem-vindos a mais um vlog e hoje vou começar o vlog com umas comprinhas que fiz no continente, umas pequenas comprinhas. Eu realmente não tenho necessidade ou não tenho tido necessidade de fazer umas compras assim muito grandes porque eu comprei bastante coisa. Tenho bastante armazenamento de carnes, por exemplo, de legumes, arroz, massas e assim, essas coisas. Então ainda não tive aquela necessidade de irmos fazer aquelas compras grandes e tal, mas vou precisando de fazer assim umas pequenas compritas e tal e não sei o quê. Vou começar então o vlog a mostrar-vos as comprinhas do continente. Eu vou ir para este lado por causa do sol, que é para ver se não me dá muito sol. Assim é que está melhor. E comecei a gravar com o meu telemóvel porque... Fica sem bateria na minha câmera e é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. E então, bem, vou-vos mostrar mesmo assim, não sei se vou conseguir mostrar muito bem assim com uma mão a gravar porque eu não tenho suporte ainda para o telemóvel. Vou ver se encontro algum tripé ou assim que seja fixe para colocar o telemóvel, que seja assim que dê para aumentar e diminuir. Nem sei se isso existe, sinceramente. Se vocês conhecem algum, deixem aqui embaixo nos comentários, que é para eu ir dar-me a vista de olhos. Então, vou-vos mostrar. Comprei bananas. Estava-me a faltar aqui algumas bananinhas. Comprei valda rosa, as uvas, sangrainha. Esta é aquela uva rosada. Estas ainda vêm nas embalagens de plástico, mas eu vi... No continente ainda não, mas vi que no Lidl a maior parte das embalagens já são de cartão. Fixe. Comprei estes da Anete, que estavam em promoção a 1,99€, acho eu. Depois comprei esta manteiga da Alpro, para barrar. Eu gosto de ter sempre manteiga para comer de manhã com as minhas torradinhas. Comprei a esponja mágica, porque o meu miúdo tem-me dado cabo das paredes. E elas são brancas e, de repente, estão cheias de marcas de ele andar a dar com os brinquedos na parede. Enfim, comprei feijão preto e comprei da marca Compal, porque estava em promoção. Estava a 74 cêntimos. Os do continente é 59 cêntimos, as latinhas. Mas eu gosto muito da Compal. Acho que são muito melhores, mas como são normalmente mais caros, eu acabo sempre a optar por os do continente. Que também não é mau, mas estes são os meus preferidos. E como estava em promoção, eu comprei, então, da Compal. Comprei duas embalagens. Comprei também as sementes de girassol que estavam em promoção. Agora eu não sei ao certo, mas era a 69 cêntimos. Comprei estas wafflesinhas aqui, com sabor a cacau. É da marca 100%. É de zero açúcares adicionados, vá. Isto não é a coisa, se calhar, mais saudável de sempre. Mas estavam em promoção a 1,09€, penso eu. E então acabei por trazer. De vez em quando apetece-me assim uma coisinha. Comprei o meu Rodrigo, anda ali com os meus top-a-wares. O que se passa ali? Eu não me acredito, eu vou-vos mostrar. Rodrigo, andas a fazer com os top-a-wares da mãe? Olhem só o que ele fez. Como é que ele conseguiu virar isto? Não sei. Ora então, comprei as amêndoas. Estas são da marca Continente Bio. Isto só traz 150 gramas e estava a 2€. 2€ e qualquer coisa. Então eu trouxe porque estavam-me a faltar já as minhas amêndoas. Já estavam a determinar. E comprei também o caju. O caju que é o fruto certo que eu mais gosto. É mesmo o meu preferido. Depois comprei polpa de tomate que estava a precisar. Comprei da marca Continente mesmo. Que é super barata, acessível. E esta é de 1kg. Então eu trouxe. O que é que eu trouxe mais? Brócolos do Continente. Vocês sabem que eu sou louca por estes brócolos. É o que eu compro sempre. Trouxe duas embalagens. Porque ainda tinha aí algumas. E por fim comprei. Porque estava em promoção. Esta máscara da Therese Me. Que é uma máscara hidratante. Para cabelos secos e sem brilho. Então comprei para experimentar. Estava a 4€. E traz 500ml. E aproveitei e comprei também um shampoo. Da Therese Me. Este é o Caratine Small Color. Que é para cabelos pintados. E então eu comprei. Estava a 3€. E qualquer coisa. Por 400ml. Então trouxe para experimentar. Eu nunca experimentei nada de shampoas e máscaras. Acho que nunca experimentei nada. Então como estava em promoção. Acabei por trazer. Bem malta. Isto foi as comprinhas que eu fiz no Continente. O que é que se vai passar hoje no vlog? Não sei. Não sei se vou organizar a casa de banho. Os móveis da casa de banho. Não sei se vou lavar os meus pincéis. E organizar a minha maquilhagem. Não faço a mínima ideia. Tenho que arrumar. Aqui. Tenho que arrumar ali a minha lavandaria. Arrumar. Dar um jeito. Porque eu estou a passar a roupa a ferro. Então quero guardar a roupa toda. Quero fazer um tour pela lavandaria. Para depois podermos fazer. A montagem da lavandaria. Nós todos. Porque isso era uma das coisas que eu já queria fazer há muito tempo. Mas ainda não surgiu a oportunidade de eu remodular. Ou de começar a montar a lavandaria. E então depois faço um tour pela lavandaria com vocês. E fazemos aí uma série só de lavandaria. Bem. E é isso. Agora o próximo passo que surgir. Eu venho aqui. E falo com vocês. E mostro-vos. Tenho o meu cabelo preso. E mostro-vos. E é isso. Bora lá então. Olá malta. Tudo bem? Bem. Este vlog era para ter um... Um fim... Ups. Era para ter um fim diferente. Mas ontem fui... Como acabei por ir... Ontem ir ao shopping. Eu acho que já vos tinha falado nisso. Acabei por ir para fazer umas compras. Acabei por não comprar nada em termos de roupa para mim. Não sei. Acho que estava um bocadinho sem paciência para isso. E... E então acabei por não comprar nada. Estou assim um bocadinho fenhosa. Porque ontem antes de sair andei aqui a fazer a limpeza da casa. Como não estava cá ontem a senhora que me ajuda a fazer a limpeza. Eu é que andei nesta parte do pó e coisa assim. E... É impressionante porque eu fico logo assim afetada. Isto é... Alergia ao pó. Quase de certeza. Porque sempre que eu faço a limpeza. E ando no pó. E cheiros fortes como o chibi e assim. Fico assim toda empenada. Mas espero que hoje pelo menos ao fim do dia isto já esteja melhor. Bem. O que é que eu vos queria mostrar? Como eu então ontem fui ao shopping. Acabei por ir ao IKEA e fazer outras comprinhas de outras coisas. E comprei. Vou-vos mostrar. Comprei este cestudinho aqui no IKEA. Vocês lembram-se que eu tenho um na minha casa de banho. Pronto. Este também é para lá. É para fazer o conjunto, não é? Dos dois. Eu vou dobrar como dobrei o outro. E depois vou pôr aqui os meus produtos. E mostro-vos já como é que vai ficar lá o cestinho. Acho que estes cestinhos são muito gires. Custam 10€. No IKEA. E trouxe também de lá mais dois potezinhos de vidro para a minha cozinha. Mas eu mostro-vos já quais é que foram os que eu trouxe. Depois passei na Parfois. E eu comprei uma máscara. Uma máscara de proteção. Mas eu depois mostro-vos que ela está a secar. E depois comprei estes fiozinhos assim. Este é assim. E tem estas pontinhas aqui. Que dão para os óculos e dão para as máscaras. Então eu comprei precisamente para as máscaras. Uma pessoa coloca aqui. E isto fica aqui. Acho que fica muito giro. Eu acho isto super bonito. Super elegante. E claro que super elegante. Dependendo das correntes que a gente puser aqui. Eu acho que estas são fininhas. E são super bonitas. Trouxe esta em dourado. E depois trouxe esta assim em prateado. Deixa eu ver se foca. Ela é assim. E tem também as pontinhas iguais a dourado. Assim. Dá para colocar nos óculos. E dá para colocar nas... E dá para colocar nas máscaras. Então comprei estas duas. Eu acho que esta prata custou 5 euros. E a dourada custou... Acho que foi mais caro. Não sei se foi 6. Acho que foi assim qualquer coisa. Eu gostei muito. Já andava a ver este tipo de acessórios para as máscaras. Porque às vezes lá no trabalho. Como sou que estou lá sozinha neste momento. Para não estar às vezes sempre com a máscara consigo colocá-la. E se entrar porventura a algum cliente. Eu coloco logo. Não tenho que ir pensar onde é que eu posei a máscara. Ok. Agora vou-vos mostrar umas comprinhas. Eu fui quase como assim. Eu não comprei nenhuma peça de roupa. Ou então vou-me perder na Rituals. Então fui à Rituals. E vou-vos mostrar o que eu comprei lá. Sentei-me aqui no chão. Para vos poder mostrar. Trouxe esta saquita. Aqui da Rituals. Bem. Eu trouxe aqui alguns produtinhos. Que eu queria muito. Claro que ainda há muita coisa. Estava... 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 A menina estava a atender outro... Outro casal. E eu queria... Queria ter estado mais um bocadinho a conversar com a menina. Mas não deu. Porque eu queria cheirar. Tentar cheirar outros... Outros cheirinhos. Que eu tenho curiosidade. Mas também não queria estar a saturar. Porque estavam pessoas a querer entrar também na loja. Então acabei por trazer aquilo que queria. E então... O que é que eu trouxe? Trouxe o óleo de banho. Este assim aqui. Vocês sabem que eu tenho da gama... Sakura, não é? Aquela da... Não, Sakura é esta. Como é que se chama a outra? Ah, Karma. Da linha Karma. Está mesmo a terminar. Eu gosto muito deste óleo. Acho que deixa a pele super hidratada. Aqui diz que é um óleo de banho. Aqui até nem diz nada. Só diz mesmo que é um óleo de ducho nutritivo. Mas eu acho que ali foi no site. Que a gente deve usar isto. E depois passar por água. Eu normalmente não faço isso. Eu tomo banho com a espuma de banho. Normal. Que já gosto por si só. E depois no fim. Passo um bocadinho deste óleo no corpo. E depois passo a toalha. E o corpo fica impecável. Então, eu como tenho o Karma. Trouxe este Sakura. Porque também tenho... Tenho o creme do corpo. Tenho a espuma do banho. E então... Estou muito bem. Então trouxe para complementar a coleção este óleo de banho. Depois trouxe também desta gama o Refills. Para os stickers. Para os stickers. Ele até virou aqui um bocadinho. Pronto. Mostrou-se o refil para os stickers. Eu acho que o óleo de banho anda à volta dos 8 ou 9 horas. E estes refis aqui dos stickers andam por volta de... Acho que é 22. O que é que eu vou fazer? Eu poderia utilizar esta garrafinha e colocar num sítio estratégico. Mas o que eu vou fazer é encher as minhas pequeninas que estão nas casas de banho. Com este cheirinho. E em vez de ter só este num único sítio. Então coloco nos mais pequeninos. E ela ofereceu-me uns pauzinhos. Estes pauzinhos. O que eu vou fazer é... Talvez cortá-los ao meio. E colocar na... Tirar os outros. E colocar estes novos lá nos... Nas outras embalagens mais pequeninas. Depois trouxe o gel de banho. A espuma de banho. Do Ritual of Jing. Este é da gama... Da gama Relax. Lá está. Eu queria trazer também... A brisa da almofada e assim. Mas acabei por depois... Querer-me despachar. E depois não trouxe. Trouxe este. E eu pensei que... Quando eu quiser assim... Relaxar um bocadinho. O que eu faço é... Deitar... Primeiro... Vocês tomem uma ducha com isto. Este cheirinho é super relaxante. Eu já vos tinha falado sobre isso. Ou então... Tomarem um banho de espuma. Vocês colocam isto na banheira. E isto faz imensa espuma. E é quase como se fossem aquelas bombas de banho. Depois a menina disse-me assim. Olha. Faltam 10 cêntimos para você conseguir levar a oferta deste mês. E eu acabei por... Olha. Por 10 cêntimos poder... Pronto. Tudo bem. Eu acabei por trazer estas miniaturas de cremes de mão. Porquê? Eu penso assim. Vou levar porque isto faz muito... Dá muito jeito. Porque são pequeninas. E como uma pessoa está sempre a tocar de mala. Eu coloco então uma em cada mala. E ando com estas miniaturas. Isto traz 20ml. É pouquíssimo. Mas tenho o Ritual ao Tchink. Que eu já tenho e conheço e adoro. Tenho a minha gama... Eu acho que é a minha gama preferida de todas. Que é a gama Yaúrveda. Que é esta vermelha. Que eu adoro o cheirinho. Tenho a Sakura e tenho o Karma. Pronto. E veio uma coisinha para cada mala. E então eles ofereceram-me esta caixinha aqui. Que traz aqui uma maniatura de um perfume. E depois traz aqui esta amostra. Que ela explicou-me lá. Mas eu acabei por não entender muito bem. Vou ter que ir procurar no site e ver mais ou menos como é que é. Eu acho que é assim. Nós colocámos este. E depois colocámos este por cima. E isto transforma-se tipo num perfume diferente. Adequado à nossa pele. Aqui é uma essência floral. Exatamente. Esta é uma essência floral. E depois aqui para combinar os dois. Para criar uma nova e única fragrância. É isso. Depois vou experimentar. E vou ver como é que isto resulta. Pronto. Lá na Ritouce foi isso. Foi isto que eu trouxe. Agora vou-vos mostrar então a máscara e as fotos do Ikea. E depois se calhar vamos ficar com um vídeo por aqui. Com um blog por aqui. Fica tipo um blog com as comprinhas. Com as comprinhas de alimentação. E as comprinhas que eu fiz lá no shopping. Se calhar eu acho que faz mais sentido. Ai vou-vos mostrar como é que fica então a caixinha. O cestinho ali na casa de banho. Até vou fazer imediatamente isso. Ora, bora lá. Ora então. Ficou assim. Não consegui dobrar muito bem este. Ficou assim com esta situação. Assim aqui meia torta. Mas este também está. Por isso. Ficou assim. Ficou ali a caixinha da Ritouce. Uma caixinha que eu já tinha. E para já está assim. Ainda me falta aqui outro cesto mais compridinho. Ainda me faltam ali outras coisinhas. Mas aos pouquinhos vamos conseguindo pôr. E pronto. Ficou assim na casa de banho. E uma coisa que eu me esqueci de vos mostrar. E que comprei também no espaço de casa. Foram estas molduras. Eu comprei esta moldura assim aqui. Que eu acho que ela é super linda. Comprei em grande também. Isto é uma fotografia que vai sair daqui. Que é bastante antiga. E então comprei estas molduras. Uma coisa assim aqui. Que eu acho que elas são super bonitas. Ficam super bem aqui. Eu acho. E depois esta caixinha se calhar também vai sair. E vou colocar aqui outra coisa. Ainda não sei. Ainda me falta também colocar aqui uma fotografia. E elas têm o preço de 10 euros. E esta 15. Pronto. Mas são molduras bonitas e boas. E eu tinha ali uma moldura. Eu acho que era pai do Ikea. Eu acho que era pai do Ikea. Aliás, grande parte das molduras que eu aqui tenho são do Ikea. E elas não prestam por nada, não é? Prestam durante um determinado tempo. Mas depois deixam de fazer... Ui! Depois deixam de se fazer sentido. Bem, vou então mostrar-vos a máscara e os potes. Os potes do Ikea são estes aqui assim. São mais pequeninos. Ok. São estes. Esta é aqui a referência deles. São ligeiramente mais pequeninos. E trouxe então as tampinhas em madeira. Olá, malda. Tudo bem? Bem, já é outro dia. Já estamos a fazer outras coisas. E eu no vlog anterior disse-vos que eu ia mostrar a máscara que comprei na Parfois. E eu acabei para não mostrar. Ora. Aqui. Eu acabei de chegar a casa do trabalho. Então, eu comprei esta máscara aqui assim. Eu tive que fazer aqui uns nozinhos, mas eles ficaram muito apertados. Então. Eu coloco assim a máscara. Ela é assim simples. É gira. Estou à espera de que me chegue outra máscara, talvez amanhã. Entretanto. Hoje. Já estou a usar. Também me chegou este casaco. Eu queria um blazer. Só que eu não encontrava assim nada que gostasse realmente. Então, entretanto, encontrei este aqui que é... Não é blazer, mas também... Não sei. Gostei bastante dele. Gosto de ele. É tipo... Linho. Não sei se dá para perceber. Gosto muito do formato dele. Tem este... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem este cintozinho aqui. Que aperta. E... E pronto. E é assim clarinho. Eu gostei. E pronto. Comecei logo a usá-lo. Mal ele chegou. Peguei logo nele. Ele... Eu vou vos mostrar. Ele apertado. Ele apertado, então, fica assim. Com um cintinho. Depois coloco para ali. Se quiser. Posso colocar o cinto mais para aqui. Posso fazer o que eu achar melhor. E pronto. Eu gostei muito dele. Eu gosto de andar também com ele aberto. Ele é assim meio... Meio linho. E então, pronto. Bem. Entretanto. Eu agora vou... Tratar de... Passar uma roupa a ferro. E de... De organizar uma roupa. E pronto. Enquanto isso também vou pôr uma sopa do miúdo a fazer. Se calhar, como amanhã, em princípio, chegam as máscaras, eu vou incluir aqui neste vlog. E fica assim tipo um vlog. Um vlog só de compras. Continuamos no mesmo dia. Eu estou com roupa diferente, mas já estou com roupa de andar em casa neste momento. Mas, voltei aqui porque eu ontem fui arranjar as minhas unhas. Vejam. Foca. Aquelas estão tão bonitas. Esperem aí. Assim. Optei por escuro. E depois esta assim com este por menor. Gostei. Bastante. Estão super fininhas. Entretanto, lá ao lado é o pingo doce e eu precisava de comprar fraldas para o Rodrigo. E aproveitei. E andei lá a dar uma vista de olhos nas promoções. Encontrei lá o Ajax para o chão. Mas este é com vinagre e lavanda. Eu já o cheirei. Vocês sabem que eu adoro lavanda. Adoro. Adoro este cheirinho mesmo. Mas acho que o outro que eu comprei antes, que era com limão, não era? Penso que era com limão. Que eu gosto mais do cheirinho. Mas este está a mexer muito, muito, muito bem. Eu vou deixar aqui linkado o vídeo em que eu comprei o outro Ajax. Eu acho que era de limão. E depois comprei o Silito Benglo, cheio de higiene. Vocês viram que eu comprei um da Mistolim. Ai, às vezes não sei o que é que eu tenho na cabeça. Sim, eu sei o que é que eu tenho na cabeça. Eu gosto de experimentar produtos novos. Só que o Mistolim eu vou ter que utilizar, por exemplo, na limpeza das casas de banho. Ou assim, porque... Aquilo tem um cheiro muito intenso, alcivio. E é assim, uma coisa fenomenal. Que eu não me agrada de todo ao fazer aqui a limpeza na cozinha. Então, eu sou apaixonada por este produto. E este é um dos meus preferidos. Também vou deixar aqui linkado nos cards os meus preferidos de cozinha. Em que está lá incluído este produto. E pronto, comprei estes dois produtinhos. E era para vos mostrar. Porque senão depois eu ia me esquecer. Iam ficar ali parados. E não vos ia mostrar. Então, estão aqui. Voltei. E voltei porquê? Afinal, vou terminar o vlog agora. Afinal, vou terminar o vlog agora. Porquê? Porque senão vai ficar-te demasiado grande. E eu então depois mostro-vos as máscaras no outro vlog. E porque queria vos mostrar uma coisa que eu não me esqueci de vos mostrar. Que também comprei no Pingo Doce. Já experimentei hoje. E também quero vos dar então o meu primeiro feedback. Bem, eu comprei no Pingo Doce estes hambúrgueres aqui. São hambúrgueres estilo hambúrgueres de frango. É 0% carne. São hambúrgueres vegetarianos. Aqui diz que os ingredientes são Sem carne, aromas naturais, sem aromas de origem animal, água, farinha, trigo, óculos vegetais, giraçal, coco, amido de trigo e de milho, glúten de trigo, proteína de ervilha, soro de leite em pó. Pois eu acho que os veganos não comem isto. Mas quem for vegetarianos está aqui uma boa opção. Eu experimentei. O Nuno não gostou muito. Eu experimentei já os da Next Level do Lidl. Quando eu os provei a primeira vez, eu os estei muito. Porque não foram feitos por mim. Então, eu cheguei, eles já estavam feitos, eu comi e gostei. A questão foi eu ter que os fazer em casa. Porque aquilo deita um cheiro tão ruim, tão ruim, tão ruim. E eu depois não os consigo comer. E quando o nosso nariz nos diz uma coisa que, diferente do nosso paladar, é muito difícil de eu comer. Apesar de até gostar do sabor, não é nada de especial, sinceramente. Depois de os fazer e deitar-me aquele cheiro esquisito, não sei o quê. Então, fiz a carne picada, eu deitei-a quase toda fora, porque não conseguíamos comer. Por causa, precisamente, do cheiro. A carne picada, não. Aquele picado. Aquela mistura qualquer. Prontos. Pronto. Este, eu gostei. Gostei. Tem um sabor... Não é como se fosse frango. Mas, até tem um sabor agradável. Eu grelhei, não fritei. Só amo bem. Agora, tenho ali outros dois. Se calhar, vou experimentar fritas. Os que nós gostamos muito são os da Soja Sun. São os melhores para mim. Apesar deles terem mudado a... Apesar deles terem mudado a receita, sinceramente. Gostava deles, como eles eram anteriormente, que eram assim mais riginhos. Agora são assim, um bocadinho mais moles. Os sabores, eles me daram vários sabores. Mas, pronto. Mesmo assim, esses são para mim os melhores. Os melhores hambúrgueres vegan. Que provei até agora. Vegan vegetariano, que provei até hoje. São caros. Trazem dois hambúrgueres e custam... 3 euros e tal. Quase 4. Mas, são muito, muito bons para mim. São ótimos. São uma excelente opção. Muito melhores do que os outros. Em relação a estes, realmente eu gostei. Vou experimentar como é que eles são fritos. Mas, verdade, eu gostei. Não foi muito apreciador. E, pronto. Eu queria vos falar nisso. Porque há muitas meninas aí desse lado que fazem uma alimentação vegetariana vegan. Eu não faço. Eu tento evitar ao máximo a carne. Mas, por exemplo, a minha miúda comeu sempre carne. Nós sempre comemos carne. Nós sempre fomos ensinados, desde novinhos, a comer carne, não é? Então, quando ela nasceu, nós comíamos muita carne até. Carne em demasia. Então, a Lara sempre levou uma educação assim. Entretanto, nós começámos a mudar um bocadinho a nossa alimentação. Cá em casa, são raras as vezes, ou muito poucas as vezes, que se come carne sem ser frango. Porque a maior parte das vezes é frango. E quando ela não está, faço muitas refeições sem carne, comum. Há a base de muitos vegetais, leguminosos e essas coisas assim. Mas, geralmente, quando ela está, comemos sempre, faço sempre uma refeição com carne. Pronto. E é isso que eu vos queria dizer e mostrar. Não sei se vocês conhecem, então, nestes hambúrgueres. Tinha lá os de carne. De carne. De carne. Isto é a minha carne, não é? Tinha lá os de carne de vaca, acho que eu. Mas eu trouxe este de frango. E pronto. Até não nos gostei. Deixem-me aqui embaixo nos comentários, a ver se vocês conhecem estes hambúrgueres. E o que é que vocês acham sobre eles. E é isso. Então, hoje terminámos o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que foi praticamente de compras. E com o barulho do Rodrigo, a chamar ao mãe. Mas vocês já sabem que esta é a minha realidade. Porque senão, eu ia ter que estar constantemente a cortar o vídeo, a parar o vídeo e a voltar a gravar. E então, não fazia sentido nenhum, não é? E também eu quero-vos passar um bocadinho daquilo que realmente se passa aqui em casa. Do ambiente onde eu estou. Nada de coisas muito trabalhadas. Percebem? Eu gosto deste tipo de vídeos e então é este tipo de vídeos que eu gosto de fazer. Bem, malta. Um beijo muito grande. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.